Olá, mulheres lindas! Estamos de volta com um quadro que estava parado já fazia alguns anos, que é o Amiga de Deus Semeando a Palavra. Eu fico muito feliz por retornar com esse quadro, porque foi um dos primeiros projetos que Deus colocou no meu coração. Recentemente, Deus começou a trazer de volta esse projeto antigo e eu senti o desejo de retornar com essas gravações, que são mensagens para poder abençoar a sua vida. Bom, eu já quero pedir para você curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal, porque vai ser uma delícia ter você aqui sempre conosco, comentar e compartilhar esse vídeo com muitas outras mulheres. Assim, você ajuda essa mensagem para a gente se espalhar e ir muito mais adiante. Bom, hoje o que eu quero deixar para o seu coração é nunca desista dos seus sonhos. É isso mesmo que você ouviu, nunca desista dos seus sonhos. Estou aqui hoje como boca de Deus para profetizar sobre a sua vida, para não desanimar. Talvez você esteja cansada, prostrada e sem acreditar mais nos sonhos e projetos que Deus por tantos anos plantou no seu coração. Ei, Deus não se esqueceu de nenhum deles. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz assim, bem sei eu os planos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para avisar esperança e um futuro. Deus se lembra de cada sementinha que Ele plantou no seu coração. Talvez a vida tenha vindo com situações tão adversas, tão difíceis, que você paralisou, se esqueceu de todas aquelas promessas que Deus havia te entregado. Não desanima, nunca desista dos seus sonhos. Eu quero contar uma história para vocês. Bom, havia uma menininha no parque com a sua irmã, balançando em um dos brinquedos. E a sua irmã ali conduzia o movimento daquele balanço. E ela estava ali tranquila, feliz, confiando em quem estava balançando ela, que era a sua irmã. De repente, um rapaz da escola, um menino valentão, pediu para balançar ela e ela deixou. Mas ela ficou com tanto medo, com tanta insegurança, porque ela não confiava naquele rapaz. Ainda que ele estivesse na mesma velocidade que a irmã estava, ela não sentia confiança. E o coração por trás de quem a balançava fazia toda a diferença. Talvez você esteja desanimada, entristecida, desencorajada. Mas, não tem permitido que o Senhor seja aquele que balance você, que conduza você para os caminhos que Ele deseja. Em uma outra passagem, na Bíblia, diz assim, em Isaías 55, 8, 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos. Os meus caminhos declaram o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha que lindo, Deus está falando com você hoje, que Ele tem muito mais do que você possa imaginar para a sua vida. Talvez as coisas estejam paradas, estagnadas. Você tão desanimada e desacreditada, nem consegue vislumbrar um futuro tão lindo assim como Deus tem prometido para você. Mas, ei, confia no Senhor. Permita que Ele seja aquele que vai te balançar, te conduzir nos seus caminhos. Como você vai fazer isso? Entrega, pode ser através de uma oração. Deus, no nome de Jesus, seja o Senhor aquele que vai conduzir os meus caminhos. Lembre-te, Senhor, daqueles sonhos que plantaste no meu coração. Eu estou aqui e quero realizar todos eles. Levanta-te dessa cama, mulher. Ei, acorda! Tenha bom ânimo, tenha fé, tenha esperança. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem dedicado o seu tempo em ouvir a palavra de Deus, porque a sua esperança e a sua fé está no momento que você dedicar o seu tempo estudando e lendo a palavra de Deus. Você está dando liberdade, assim então, para o Espírito Santo de Deus falar com você, através da palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. Bom, essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Nunca desista dos seus sonhos. Um grande beijo. Jesus te ama. Um grande beijo.